Onde está o Coelho Ninja? Oi Coelho Ninja. Por onde você andou? Nunca mais apareceu. Não te interessa. Ué? Por que está tão bravo, hein? Porque estou. Algum problema? Tem alguma coisa a ver com o Chester? Pode ir calando a boca. Esse idiota me fez assistir os slides das férias dele na praia. Tinha fotos dele de biquíni. Me dá medo só de lembrar. Ei Coelho, não acabei de mostrar todos os slides. Ih, se fudesse Coelho.